Em 2005, tinha participado no mítico em Portugal pouco antes de viajar para Helsínquia, onde bateu toda a principal concorrência, saltando 2,132 metros, aqui a passar esta vasquia bastante bem. Climarenco que disse na véspera dos mundiais que iria mostrar que o triunfo de 2005 não tinha sido tão surpreendido quanto isso. Vamos lá ver porque ao longo de 2006, por exemplo, Climarenco esteve bastante apagado. A Suécia preparada para saltar, uma nova barbicha, outra sueca, que tem um recorde de diferença entre a estatura e a altura saltada, entre 1,81 e 2,40 metros em pista coberta, que é o seu recorde pessoal, a Rivre tem 2,36. O nome de 10, 2 metros e 19. Ontem a altura, Dernal Thomas das Bahamas, aquela capa verdadeiramente espetacular, com um estilo ainda um pouco atravediário a conseguir passar a vasquia nesta qualificação. Thomas que, ao contrário de outras datas que aqui referimos, nomeadamente norte-americanos com o presidente da administração para os mundiais, que errou esta oportunidade de uma carreira no esporte individual com muito interesse. Completadas. Vamos ter o salto em cumprimento do lançamento do disco do grupo P. Feminino. O salto tem a altura ainda em curso durante algum tempo de mais. Este é Nao Uyuki Taigo do Japão. Um bom saltador, este Daigo consegue aqui um bom ensaio. Gostávamos de transferir o postal escrito, mas não sabemos. Praticamente o incentivo muito da casa. Boa subida e boa técnica por Nao Uyuki Taigo conseguir passar esta vasquia. O que é o recordista do Japão, com 2,33 metros, marca feita o ano passado em Kobe. Da altura do Hall, um centímetro a mais, um metro e oitenta e dois. Portanto, está um... O Donald Thomas também passou 2,26 metros à primeira. É um daqueles que, caso não passe os 2,29 metros, pode manter alguma esperança. Mas estaria melhor realmente despachar-se esta questão. E avançar para a final no seu primeiro grande campeonato do mundo. E, de facto, um derrube muito infeliz para o Donald Thomas. Para passar esta marra, o Cipriota, vamos lá ver... O que é que o Iano consegue aqui. Desenado nas duas últimas épocas, voltou em grande estilo. Em 2007, o Cipriota. E um toque, algo infeliz de o anudado grande recitado, que obriga a... ...fasquia a saltar para fora. Falta-lhe um ensaio para tentar ainda ir à final. Curioso. Agora, Jaroslav Babá, da República Checa, procurando fazer a sua melhor marca da temporada. Babá com um regresso lento, com uma condição compatível com o tratamento, altamente prometedor. A passar também, Babá, na final do salto em altura. Fazendo, claramente, o seu melhor da temporada a este jovem de 22 anos de idade. Sou dos metros... 36, aos 20 anos, pequenino toque na barra, mas sem a deslocar. Fica uma última possibilidade aos 2,29 metros para o homem das baramas. Marten Burner, da Grã-Bretanha, o próximo homem a tentar os 2,29 metros. Os 2,26 metros já conseguiu passar aqui, o que é um bom resultado para o Atlético Britânico. Além do seu melhor da temporada, entre um recente e quinto lugar nos Jogos Mundiais Universitais. Está muito próximo do seu recalpe-se qualquer, 2,27 metros. Portanto, tentará a batê-lo aqui com esta transposição. E consegue o salto do Marten Burner, de pequeno toque com os calcanhares. Tronco bem acima da fasquia para o atleta da Grã-Bretanha. Excelente ensaio para Marten Burner neste salto em altura. Seguir na altura certa a fazer a marca apreciável de 2,29 metros. Vamos ver se o campeão do mundo se mantém vivo. Porque com aquela transposição à terceira, a 2,26, o caso não passe aqui, ficará de fora da final. Também será para ele o melhor do ano, para que o Climarenco, caso venha a conseguir este salto. O campeão do campeão mundial fica-lhe um último ensaio de hipótese para tentar chegar à final. Se não, será a mesma despedida antes de tempo. O Climarenco aqui vemos os derrubos mais para trás a pesarem bastante na sua situação. Agora Nicola Cioti de Itália, último ensaio. Outro que passou ao primeiro ensaio, o 2,26, falha Cioti. Por pouco é certo. Este vai ter que esperar mesmo. Não tem nada a fazer para mudar a sua situação. Não passa em definitivo os 2,29. E agora depende completamente da terceira jogada italiana. Por agora seria repescado, Nicola Cioti. Vamos ver se a coisa se mantém assim. Agora que iria a coisa lá no Chipre, aí está o que faz a diferença de um salto falhado. E lá no almoçar o segundo ensaio, o 2,26 metros está em 17ª da classificação. Portanto, se este salto não for bem-sucedido, o Cipriota dirá adeus à final do salto em altura. E vai Ionu, acreditamos que possa passar os 2,29 metros o Cipriota. E aí está, bom salto, cima da fasquia para Kiriakos Ionu. E também ele conseguir a marca necessária para seguir em frente. Boas chamadas, lente voo por parte do Atata Cipriota. E aí está, Ionu passa a décimo. Conseguiu passar os 2,29 metros, agora se falta a Slavton. Situação idêntica, se não passar, está de fora da final. E muito mal se falta a Slavton. O problema deste homem, muitas vezes, e tem sido recorrentemente o mesmo, ao longo das últimas épocas, forma demasiado de ser atingida. Depois chegamos aqui ao pico do verão, quando era preciso estar no melhor dos melhores. E a parte mais importante da forma já foi. Falta a Slavton, portanto, de fora da final. É certo que passou 2,26 metros. E agora é a vez de Donald Thomas. Também seria uma pena se este homem não estivesse na prova decisiva. Embora, falhando aqui, ainda não esteja para já completamente arrumada a sua situação de eliminação. No joelho, Donald Thomas preparado para saltar. É um... está em 11º lugar. Corrida curta de balanço. O golpe de risco na fasquia e consegue passar. Dando-lhe um pequeno toque. O golpe de risco felino sobre a barra. E consegue passar à final Donald Thomas. Meu Deus. Que estilo. É certo que, de facto, de forma pouca académica, mas este homem tem uma impressão realmente incrível. Consegue tirar esta perna muito bem. A outra é atirada a fasquia abaixo. Esqueceu-se dela literalmente. Mas o toque foi suficientemente pequeno para não impedir o seu apuramento para a final. Thomas agora em décimo. Um dos décimos, pelo menos, igualado. E fará mais que um. Com 2,29 metros. É a vez de Jessé Farias de Lima do Brasil. O recordista nacional brasileiro. Com 2,30 metros. Vamos ver se ele ainda consegue esta barra. E aí está o atleta do Brasil a passar. Jessé de Lima na final também. Portanto, já competiu em Portugal um par de vezes. Excelente salto do atleta brasileiro. Conseguindo passar ao concurso decisivo no último ensaio. Na última possibilidade. Jessé Farias de Lima, recordista do Brasil. O atleta nascido em Fevereiro de 1981. Marca nacional feita em Porto Alegre em 7 de Maio de 2006. O seu record brasileiro. Aqui cabe o Kozyamanga, atleta do Botswana. Residente na Alemanha. Um excelente atleta também. Com um recordista de 2,30 metros. Vamos ver se Kozyamanga ainda consegue chegar à final. E também sim. Bem ao momento de uma excelente passagem. E faz que é incrível. Treme isto tudo e não cai. Salto com alguma sorte. Mas também com talento por parte de Cabelo Kozyamanga. O homem do Botswana é muito jovem e 21 anos de idade. Este ano tinha feito 2,28 metros em Gargson, na Alemanha, onde vive. Segue de facto aqui o seu segundo melhor resultado. Agora a Rosle Praseli da Esloveni. Praseli em 19º lugar. Isso me parece bem complicada para esta tratada Esloveni. Vamos ver. Não é impossível, como é evidente, mas não foi possível desta vez. Não esteve demasiado longe Rosle Praseli, mas ficará para a próxima. Filho de Dusan Praseli, outro excelente saltador de altura, Jugoslav. Está em 19º lugar, com aquela transmissão à última, a 2,26 metros, para o atleta Esloveni. Agora, Oscar e Frozen da Finlândia. Frozen também numa situação definitiva. Tem um raciocínio de 2 metros e que tem que em Quartane, em 2001. Este ano será a melhor marca caso se passe. Vinha na altura certa, mas não veio. Praseli de fora da final aqui. Ele não era completamente desfismável. A Finlândia não esteve perto de passar. O jogo claríssimo de Frozen, salto mal tentado, a ofensa já não existia por parte do finlandês. Com tanta gente a passar, ele sentiu que seria um dos que ficaria em terra, no barco, para a final, impossível de apanhar. Agora, Andréa Bettinelli de Itália. O puto de ímpate é 2,26, mas agora tem que passar mesmo os 2,29 e não consegue, embora com muito azar, Bettinelli de fora. Essa pessoa mudou drasticamente, com tanta gente a passar os 2,29 e Bettinelli, que tinha transposto tudo à primeira, e eu-se de repente constrangido a ter que ultrapassar os 2,29 sem falta e não foi possível. Para muitos destes atletas, a fasquia aqui colocada está próximo do seu limite. No caso de Bettinelli, a 2 centímetros do récord pessoal. Agora Yuri Klimaren. O campeão mundial poderá estar a um passo curto de voltar para casa mais cedo, a não ser que fique a fazer turismo para ver o resto dos mundiais. Improvável que se veja afastado o campeão do mundo do que vimos até aqui. Vamos lá seguir este salto, que é muito mau da Klimarenko. Não é surpresa, o Klimarenko faz um salto péssimo, mas já também bastante desconcentrado. O campeão mundial terá uma nova tentativa daqui por dois anos para reeditar eventualmente a surpresa verdadeiramente estrondosa que conseguiu a sua vitória de Helsinki. Tudo isto acaba por garantir um novo campeão do mundo de certeza a ser decidido brevemente aqui em Osaka. com este despedir antes de tempo por parte de Yuri Klimarenko, o ucraniano. Foi um concurso torturado, de resto falhando deste cedo. Agora Tom Parsons da Grã-Bretanha. Este filho de outro bom saltador britânico e record pessoal para Tom Parsons. A conseguir aqui uma marca muito interessante, o ataque da Grã-Bretanha. Um dos últimos a entrar para a equipa nacional na véspera dos mundiais. Em Birmingham, a fazer 2 metros e 28 a 17 de junho. E Tom Parsons a passar a Fasquinha com muito boa técnica, mantendo-se portanto em competição. Este atleta de 23 anos de idade. Novo record pessoal para Parsons. E assim, dois atletas britânicos conseguem chegar à final do salto em altura. Agora Michal Bieneke da Polónia. Tem que passar, se não, adeus também para o atleta polaco. A situação rapidamente para este atleta ficar completamente balizada pelo tudo ou nada a 2 metros e 29. Mesmo o salto do tudo ou nada e ainda estamos só na qualificação. Este é um procedimento indispensável, não se pode ir à final sem ele. E Bieneke passa também em 2 metros e 29. Vamos ter uma final altamente participada. A mais participada dos últimos anos a nível mundial, se não desde sempre que há campeonatos no mundo. Sendo uma final enorme, já 15 qualificados para esta prova. E a Bieneke teve de facto nervos de aço ao conseguir esta transposição. Depois de tanta gente, a última aos 2 metros e 29. Ele era 2.23. Não há volta a dar-lhe a partir daqui. Tem de se passar esta barra. Quem não passar, ou tem os 2.26 feitos à primeira, ou vai-se embora. E Vítor Moia passa também. O cubano consegue aqui um bom salto. Com um ligeiríssimo toque, fica a fasquia no sítio certo. Ou seja, em cima dos esportes. Para permitir Moia avançar para a final. Portanto, que tem como manager famoso Alberto Ruan Torrena. O aliás famoso, a versão de maior, o recordista nacional cubano e mundial do salto em altura. Moia, portanto, assegurando a presença na final. Mesmo que fique em vigésimo com o 2.29, é a marca pedida. Agora, a Eike Onan da Alemanha. Pelo menos parece capaz de vir a chegar a esta fasquia, o Eike Onan. E de que maneira a Onan parece voltar a encontrar uma grande forma nesta temporada. A Onan que ganhou praticamente todas as provas em que participou esta época. Nos campeonatos da Alemanha acabou por passar de lado, o que não impediu a sua seleção para os mundiais. Está avalicionado. A resta de competições nacionais dentro da Alemanha não perdeu uma única em 2007. O Eike Onan, na final igualmente, as coisas acompanham-se realmente para boa parte desta tarta. Estefano Almarino...